Olá, Tutameia está ao vivo nesse tempo de coronavírus, fazendo transmissões remotas. Aqui estamos a Eleonora, o Rodolfo e do outro lado da nossa telinha, que vai conversar com você agora, o professor Luiz Gonzaga Beluso, que você conhece. Eleonora vai apresentá-lo já com mais detalhes e fazer a primeira pergunta, mas eu quero te convidar para participar dessa conversa, não só mandando suas perguntas e comentários, mas também levando mais longe as reflexões, as informações, os comentários que o professor Beluso nos traz. Então, divulguem entre seus amigos, compartilhem nas redes sociais e lembre que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Você está convidado a ir lá, se inscrever e clicar lá na sinetinha para receber notificações de novas transmissões. Dito isso, vamos logo chamar o professor Beluso, chamar a Eleonora para fazer a primeira pergunta e para o professor Beluso. Professor Beluso, muito obrigada por estar aqui hoje, remotamente, nas nossas estúdios do Tutameia. Professor Beluso, sou titular de Estúdio de Economia da Universidade de Campinas, é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e de Ciência e Tecnologia de São Paulo. O professor esteve aqui há algum tempo, até estou com um livro aqui ainda no nosso estúdio, ó, A Escassez na Abundância Capitalista, vários livros que o professor escreveu. Eu queria começar, professor, perguntando sobre a dimensão... Ah, não, vamos começar sobre o quê? Sobre o dia, né? Então, o Brasil amanheceu hoje sob a égide da MP da Morte, como vem sendo chamada essa medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, que inclui a permissão para que as empresas dispensem por quatro meses sem salário os seus funcionários, os seus trabalhadores. houve uma grita geral, movimentos populares, sindicatos, partidos de oposição, até mesmo a presidência da Câmara foi... contrariou essa medida, assim como membros da Justiça do Trabalho emitiram manifestos protestando contra esse tipo de medida. No meio do caminho, então, por um Twitter, o presidente Bolsonaro disse que ia retirar aquele trecho da medida provisória. Ao que parece, ele nem sequer pode fazer isso, porque a medida provisória teria que ser revogada por inteiro e depois apresentada a outra, mas enfim, ele disse que resolveu tirar essa questão. Mesmo que tire essa questão, essa medida provisória permanece com muitos artigos que, atentam contra os interesses dos trabalhadores, não é isso, professor, ou eu estou errado? Pois é, antes de mais nada, eu queria dizer que essa medida provisória é de uma insensatez a ponto de ser um atentado contra a razão humana, porque essa medida, na verdade, só contribui se ela fosse colocada em execução, se ela fosse aprovada, que ela tem que ser aprovada pelo Congresso, ela determinaria certamente o agravamento da crise, certamente, porque ela iria enfraquecer a demanda global, que já no nosso caso está bastante enfraquecida pela própria crise e tende a se enfraquecer ainda mais. isso está na contramão de todas as medidas que estão sendo tomadas fora do Brasil. Eu acho que o atraso mental e intelectual do Paulo Guedes está influenciando de maneira decisiva, porque o presidente não entende de nada, ele só entende de dizer baboseiras. E ele, como ele foi forçado a recuar, mais uma vez, porque ele, na verdade, sentiu o peso da reação, só por isso que ele recuou, porque ele não entende realmente nada, se bem que eu digo sempre que o entendido de economia é uma coisa muito relativa, estendo precária, a economia está sempre se transformando e a gente precisa fazer um esforço permanente de compreender o que está acontecendo. Mas, nesse caso, no momento em que nós estamos observando uma ruptura nas relações entre as empresas, de fornecimento entre as empresas, uma ruptura nas relações mercantis, nas relações de mercado, a pior coisa que você pode fazer é dar o sinal que você vai agravar essa situação. E não é só os proprietores que seriam prejudicados, são os pequenos empresários, são as empresas em geral, e acaba batendo nos bancos, porque os bancos não conseguem, na verdade, receber o serviço da dívida que está atrelada a vários empréstimos que nos fizeram as empresas. Então, é um problema sistêmico. Não é possível você pensar como, desculpe a expressão, como cagada de bode, que eu já vi o bode, o Gaelic, eu já vi um pedacinho assim. É o que eles pensam, eles não pensam as coisas nas suas articulações, nas suas integrações. Então, é isso. Então, vamos salvar as empresas. O que nós fazemos? Nós cortamos, reduzimos, achatamos o salário dos trabalhadores. Isso é insensatez, porque do ponto de vista do conjunto da economia, isso vai gerar mais dano para as empresas do que benefícios. Então, é o seguinte, o Estado tem que fazer uma intervenção muito dura, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no país admirado pelo nosso presidente da República. Eu não quero insistir muito, porque eu acho que a gente não tem condições para ser presidente da República, mas isso não é uma questão pessoal. Eu não quero transformar uma questão pessoal com ele. É uma questão de uma adequação para o cargo. Completa. Completa a insensão do cargo. Ele não entende nada do mundo que ele está vivendo. Ele devia, então, fazer uma consulta com o Trump. Faz uma consulta com o secretário do Tesouro do Trump, que está recomendando ações muito incisivas para conter a crise. As previsões são muito ruins, porque você desarticulou todo o tecido econômico e social. Quer dizer, você devia fazer o contrário, fazer um ato de proteção aos salários, de sustentação das empresas, de intervenção muito séria, coordenação muito séria com o sistema financeiro e bancário. Eu estou vendo, muito preocupado com esse descuido que eles estão tendo também com a situação da dívida das empresas, que não tem capacidade de ser vilas e vão afetar os bancos. O Banco Central deveria comprar a carteira dos bancos. Isso é que foi feito pelo Roosevelt em 1933, quando reconstruiu o funcionamento de corporações. Ele fez um feriado bancário com 5 mil bancos quebrados. Ele, a primeira coisa que fez, foi essa. Depois ele fez um programa de obras públicas, de proteção aos trabalhadores, etc. Nós estamos fazendo tudo ao revés, numa crise que é seguramente mais grave que a crise de 29. Mais grave? Mais grave que a crise de 29, na minha opinião. Por que, professor? Porque, na verdade, ela foi um choque numa economia globalizada. Então, os processos de oferta e procura estão desgarrados. Então, por exemplo, tem uma concentração enorme da capacidade produtiva industrial na China. Isso foi construído ao longo dos últimos 40 anos, digamos, 30 anos. E mostrou sua cara agora. Quando houve a crise de pandemia na China, começou a pandemia na China, que os chineses tiveram que interromper a produção de várias linhas, o resto do mundo começou a ser desabastecido. Inclusive o Brasil, inclusive no setor inédito eletrônico. No Brasil. Nos Estados Unidos também, porque a Apple, ela tem sede nos Estados Unidos, mas produz na China. Esses iPads, esses telefones, são todos produzidos na China, em grande proporção. Então, assim, é muito grave, porque a crise vai se espalhar rapidamente se não forem tomadas as medidas adequadas. E eu estou pensando em uma outra coisa também. Que, no caso do Brasil, que um país que tem uma moeda que não é conversível, nós podemos ter um fenômeno que já estava sendo observado, de saída de férias daqui. No geral, o que acontece? Você corre para a moeda verdadeira. Eu canso de dizer que a moeda verdadeira do mundo é o dólar. As outras? Algumas são conversíveis, são, na verdade, concorrentes do dólar, mas, no entanto, não é como o euro, como o ien. Mas, realmente, nós temos a seguinte situação. É uma moeda muito conversível. Eu já expliquei várias vezes que isso significa o seguinte. Você não tem transação internacional entre a França e a Holanda, denominado em reais. Não existe isso. Então, a moeda, apesar de não ser conversível, é muito líquida, porque ela é muito objeto de arbitragem. Agora, nós temos as taxas de juros muito baixas, e, na verdade, a arbitragem entre o real só se faz em uma direção. O pessoal que vem aqui, por causa do câmbio valorizado, mais a taxa de juros alta, a pessoa ficou à moeda. Por quê? Porque a taxa de juros estava alta e o real valorizado é como se tivesse uma taxa de juros muito alta em dólar. Agora, esse pudim acabou, não pode não ter mais. Então, as pessoas saem aqui. Numa crise como essa, pode se agravar e esperar sair. Não foi por menos que o governo americano está colocando 60 bi de swap de dólar à disposição do Brasil. Para quê? Para impedir em parte do povo. Então, na verdade, a ação tem que ser muito planejada, muito organizada globalmente, no sentido de que todos os aspectos têm que ser considerados, e você não pode fazer intervenções simpáticas. Nós vamos tratar dos salários de uma maneira grotesca, como eles fizeram agora, que é a falta de noção do complexo de uma economia moderna. O que é o mercado? O mercado é um conjunto de relações. Entre bancos, empresas, famílias, trabalhadores, etc. Então, não dá para ter uma atitude estópica. Professor, dá para a gente saber, dá para a gente imaginar, qual é o tamanho dessa recessão, dessa depressão que se avizinha no mundo e no Brasil? Dá para tentar dimensionar isso? As estimativas que estão sendo feitas são muito preocupantes, porque certamente alguns bancos estão fazendo uma previsão muito séria para os Estados Unidos e para a Europa. Eu acho que, para o Brasil, se as medidas não forem formadas, não houvesse tomadas essa providência de impedir que isso se espalhe, nós teremos uma recessão que pode superar os 10% do PIB. Queda de 10% do PIB? Tem gente que está estimando mais. Agora, na semana passada, o Credit Suisse modificou as previsões dele, que já eram baixas, para 0% de crescimento. O senhor acha que isso, nesse momento, já é uma previsão otimista demais? Eu acho que essas coisas são assim, não há nenhum determinismo nessas coisas. Se as ações forem tomadas tempestivamente, é possível, e tem que ser ações muito drásticas de intervenção, é possível que se amenize essa queda. Mas se eles ficarem batendo cabeça do jeito que eles estão, eu não sei se vocês viram que o presidente da XP pediu um plano marcha. Eu não sei exatamente o que eu quis dizer com isso. Talvez ele ache que o plano marcha é uma intervenção assim, maciça. Porque o plano marcha não foi. O plano marcha foi um financiamento americano para recuperar a Euron. Acho que ele está meio confuso no plano marcha. Mas tudo bem. Falou com um pensão. Mas ele fez uma homenagem... Diga, Odô. Não, 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 é isso, é isso. Uma homenagem ao general marcha, porque ele é um sujeito muito interessante. Aliás, eu estou comendo, a propósito, o livro do Schlesinger. O Schlesinger escreveu vários livros sobre, desde a chegada da crise até o Lundio, depois passando pelos períodos posteriores. E aí eu me reencontrei com o general marcha. Um sujeito interessante, simpático, republicano. Não do partido republicano. Republicano no sentido de respeitador e entusiasta das regras do capitalismo controlado, democrático. Mas, enfim, aparentemente, ele está querendo se referir ao New Deal, não é? É, e aí, talvez, só um pouquinho, professor, só para aproveitar essa pergunta e dizer, está surgindo aí muita conversa, não tem que jogar dinheiro de helicóptero, tem que imprimir moeda. O Trump mesmo, que o senhor citou, está dando, fazendo, sei lá, como é que se chama, um Bolsa Família, um auxílio direto para as famílias, dívidas estão sendo adiadas. Que tipo de medida seria razoável ser tomada num momento tão sem comparação como o de agora? Medidas que sustentem a renda e, progressivamente, procurem rearticular as cadeias de fornecimento e produção. Por isso é que eu mencionei a necessidade de se fazer além, é o keynesianismo além do Keynes. Keynesianismo além do Keynes, essa é boa. Porque, na verdade, você tem que reorganizar, reestruturar. Não é uma simples política monetária ou fiscal, isso também é importante. Por exemplo, eu falei, o Banco Central comprar a carteira dos bancos é importantíssimo. Eu já conversei com muita gente qualificada no setor bancário, todos eles estão preocupados com a erosão da qualidade das carteiras. Então, não há que ficar vibrando na área, ficar brincando de que não é sério, é muito sério. Então, na verdade, nós precisamos usar não só os recursos fiscais e monetários, que são importantes, como já foi mencionado, mas também cuidados com o planejamento da recuperação, da articulação entre as empresas, as famílias, etc. Você tem que rearticular os processos mercantis, os processos de mercado. Não é uma coisa pronta, minha cara, é uma coisa a favor do mercado, porque ele só não consegue se auto-sustentar, consegue se generar, porque ele está em uma ruptura. E essa ruptura precisa ser consertada, porque o bem que de fora consiga ultrapassar a visão imediata não adianta de A, que compra de B, de B, que compra de C, de C, que compra de D. É esse processo que está se desarticulando. Isso é um processo. Não adianta ficar com hipóteses, assim, um pouco, digamos, otimistas. Tem que ser muito realista e muito claro, é para regenerar o mercado, não é para contraditá-lo. E essas ideias de imprimir moeda, de dar esses salários para as famílias custeados pelo Estado, são bons caminhos? São absolutamente necessários. Porque, na verdade, como você está observando, pelo como estão operando os mercados, veja que, no mesmo momento que as bolsas caem e entram em colapso, em que, na verdade, pela marcação do mercado, você tem também o ativo dos bancos se deteriorando, só tem o dinheiro, é uma instituição social, instituição pública, que é administrada pelo Estado, na verdade, administrada pelo Estado e pelo Estado bancário. Muito bem, isso é um fenômeno coletivo. Você não pode, na verdade, sair inventando um dinheiro, se é o que você paga com esse dinheiro, você paga com ele, ele não vai aceitar. Ele só aceita o que é aceito socialmente. Então, nesse momento, é preciso que o Estado, na verdade, cumpra a sua função de oferecer esse seguro para quem está, na verdade, tentando escapar da perda de riqueza que ele está vivendo, porque ele está prestes a viver. É preciso, sim, a criação monetária. E não adianta você ficar com dança de índio. Economistas tradicionalmente liberais têm apontado que o Estado deveria tomar medidas, buscar dinheiro de várias formas, sugerindo, inclusive, uma coisa que parecia para ele ser anátema, que é a taxação de grandes fortunas e dos dividendos. É, eu, na verdade, acho que você hoje fazer uma incursão tributária é uma coisa que, nesse momento, não é conveniente. Você tem que, na verdade, pensar para frente. E, claro, que é uma anomalia o Brasil não ter tributação de dividendos, é o fim da picada. Isso não existe lugar nenhum, a não ser na Estônia, acho. Então, isso, você criar imposto e aumentar imposto agora não é conveniente. Você tem que fazer uma intervenção muito em cima da estrutura da oferta e de preservação da demanda. Isso é a que é a ação, digamos, de curto prazo, de curto e longo prazo. Talvez, essa crise, talvez, permita que a gente discuta novas políticas econômicas, né? Verdadeiramente, verdadeiramente keynesianas, né? Porque o Keynes é muito maltratado, né? É muito maltratado o Keynes. O que eles acham que o Keynes é um sujeito gastador, que, na verdade, só serve para fazer déficit. Nada disso. O que o Keynes falou é que nós precisamos ter dois orçamentos. Um orçamento corrente, que deve estar sempre mais ou menos equilibrado, dentro de uma trajetória de crescimento das economias e um orçamento de capital, que é o orçamento de investimento. Por que ele disse isso, Rodolfo e Eleonora? Por que ele disse? Porque, na verdade, se você tem um orçamento de investimento, você dá um horizonte. investimento para o setor privado. Ele chama isso de socialização do investimento. Ou seja, é uma coordenação social destinada a estabilizar as expectativas do setor privado e a estabilizar o investimento privado. A segurança, reduzir a importância do investimento privado. Ele é muito mais ajuizado do que dizem esses beldroedas, que são beldroedas mesmo, que foram, nas últimas anos, nas universidades americanas, que aprenderam com o Keynes de quinta categoria. E deformaram o Keynes. Desde o sangue, o saúde, acabaram com o Keynes. Então, é o seguinte. E no Brasil, o Keynes era pior. Quando eu ouvi um cara falando do Keynes, é o economista hidral, o Keynesianismo hidral. E é negócio de gastar, não é assim. É uma coisa de coordenação. Ele era muito mais criticado, mas muito mais do que as pessoas falam mal dele. Professor, existe uma preocupação que está sendo expressa cada vez mais de que, se nada for feito, se as coisas continuarem nessa coordenação, nessa insensibilidade, não sei mais o que a gente divulgar para esses governos, ou para o governo brasileiro, no caso do Brasil, a gente caminha por uma convulsão social. O senhor acha que essa hipótese é plausível? Olha, eu acho que é plausível, sim, e temo muito que isso aconteça, com dano grande para as camadas mais pobres. Eu escrevi agora, vou publicar na carta, se você me permite, junto com outros economistas da Unicamp e da Facamp, eu escrevi um artigo mais longo que vai sair no site da carta e um outro menor que vai sair na edição impressa, falando exatamente disso, de que, em primeiro lugar, uma crise como essa, ela afeta de forma devastadora os mais pobres, localizados, os que, na verdade, estão no emprego temporário, os assalariados, etc. E nós temos que pensar, antes de mais nada, em proteger essas pessoas de uma pandemia muito perigosa, muito arriscada. Nós temos que pensar em reconstruir o sistema de saúde e produzir rapidamente novos leitos, etc., novos respiradores, que é isso que vai mostrar as pessoas, os mais velhos, ou, por exemplo, se tiver legal o coronavírus, eu vou, deve ser para melhor, porque eu tenho enfisema, mas eu vou tranquilamente, sem nenhuma... Por favor, hein? Mas é claro que é muito frágil as pessoas, imagina, nessas comunidades, o contato pessoal é muito grande, é preciso que se ataque também a situação deles, que isso faz muito valer você até dar um salário para eles, você tem que proteger-los do risco da contaminação rápida. Professor, a questão, o senhor falou há pouco que essa crise desmontou as cadeias, o próprio sistema produtivo, do jeito que a gente conhece hoje, ele está vivendo um choque, está tudo sendo desmembrado. É possível pensar que a globalização ou o neoliberalismo que vigorava até há poucas semanas vai poder se reconstituir? A gente, olhando a evolução do coronavírus no mapa, dá para ver exatamente que são os passos das cadeias de produção, os passos da globalização e dos centros de produção mundial como foi atingido. Como é que o senhor vê o futuro desse modelo de produção que a gente tem hoje e desse pensamento neoliberal que parece ter sido atingido de morte? Em relação à globalização, ou seja, às chamadas cadeias globais de valor, eu acho que essa crise ela ela sugere ela sugere o seguinte alguém está falando aí? Não, 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 a gente está. Não, estamos vendo aqui os ouvintes que estão Ela sugere o seguinte que é muito o risco de você depender demais do abastecimento externo é muito grande. Então, porque nós temos um um descompasso gerado pela globalização que foi a aceleração do tempo ou seja, os processos produtivos se tornaram muito mais rápidos tanto que tem just in time pelo avanço tecnológico a aceleração do tempo e ao mesmo tempo uma destruição do espaço de que espaço estou falando? Dos espaços nacionais que é o âmbito da decisão dos estados nacionais e eu não vejo uma possibilidade de se reconstituir minimamente uma economia global a não ser que nós retornemos ao período em que o sistema era internacional internacional ele não era global era um sistema em relação com vários estados nações e do pós-guerra em Bretton Woods a proposta foi essa se ter um sistema internacional que permitisse as economias dos estados nacionais desenvolver os próprios projetos de desenvolvimento essa era a ideia tanto do que o texto era impedido que uma economia excessivamente internacionalizada causasse ganhos para a vida das pessoas que moravam nos âmbitos nacionais essa é a ideia de se recuperar o que está claro é que você perde a oportunidade de controle você tem uma tal dispersão nas cadeias de produção é preciso isso que eu digo toda vez que eu discute hoje os projetos nacionais eu diria que tem que começar com a rediscussão do sistema monetário financeiro e produtivo internacional é o que eu defendo nesse meu pobre livro da escassez esse aqui vamos mostrar aqui peraí deixa eu mostrar o livro aqui professor isso e se vocês forem no site tem uma entrevista muito legal com o professor Bailuzzo e com o Gabriel Galípolo tem outra também falando desse livro que faz essa análise desses processos todos que a gente está falando deixa eu tomar tomando carona aí na pergunta que a Leona fez a gente vê muitos economistas e analistas da economia e da política apontando que essa crise mostra a falência do sistema neoliberal e a falácia do sistema das teorias neoliberais de estado mínimo ou de não intervenção do estado quando surge um problema quando surge uma crise o estado é chamado a intervir exatamente inclusive por aqueles que queriam o estado mínimo o senhor vê isso também acredita que isso pode ficar evidente para todos os pensantes pelo menos olha se você me perguntar no mundo quem na verdade está empenhado em olhar o debate do mundo inteiro e olhar sociólogos economistas cientistas políticos avaliando a na verdade a deterioração que esse sistema sofreu nos últimos anos ainda quando ele estava na liberância das bolsas era notório a deterioração a desigualdade a financiarização que é um fenômeno extremamente pouco compreendido não é que a financiarização é um defeito é uma deformação a financiarização é uma exacerbação das características de um certo capitalismo isso já ocorreu no final do século XIX ocorreu nos anos 20 a ponto dos observadores mais atentos falarem isso aí não dá mais quando termina a grande guerra os conservadores europeus de Goli de Gasperi Adenauer e etc vão parar com isso isso aí não dá certo vamos proteger as pessoas morreram 80 milhões de cidadãos do mundo na segunda guerra foi uma devastação foi uma coisa terrível e é preciso que a gente tenha uma pandemia para saber que esse tipo de modelo não funciona que na verdade ao invés de concorrência você tem monopólio você tem concorrência monopolista ao invés de um investimento você tem acumulação de riqueza financeira como dizia o outro lá o tal de Calmar que a riqueza trata ele explicou isso e as pessoas ficam falando em marxismo cultural precisam ler eles conseguirem ler são três volumes dá muito trabalho mas deviam ler ter cuidado como se estivessem lendo um cientista como Galileu ou como Nil tem que ler do ponto de vista científico não ficar com o link ideológico tem que ler os autores direito para ver como eles viram como funciona isso e lendo através dele como funciona esse sistema então observou que ele está numa dissolução está numa dissolução e não adianta a gente ser determinado e achar que da dissolução vai surgir alguma curva se a gente não estabilizar não falar não discutir não participar não reforçar as instituições democráticas reforçar significa o seguinte dar voz a todos fazer com que os trabalhadores os empresários tenham para a gente falar como é que ele forma essa coisa de uma maneira mais decente mais humanitária porque do jeito que era era um horror horror eu vejo as pessoas estava vendo aqui o dia os entregadores de comida passaram três na minha frente eles tinham que descer da bicicleta para carregar o que eles tinham nas costas porque eles não aguentavam mais isso é uma tragédia as pessoas vão dizer que são empreendedores de si mesmos empreendedorismo meus amigos você só tem o mundo hoje em um lugar estamos na China desculpa falar isso porque eles na verdade criaram uma articulação de tal forma entre os estados as empresas públicas e o setor privado que lá tem os caras se sentem confortáveis fazem as coisas levam para tudo não por acaso eles estão na vanguarda do governo tecnológico então é isso nós temos que reformar preliminarmente esse sistema globalizado que mostrou que mostrou as suas garras não só porque ele torna os países incapazes de se defender veja o caso do Brasil que está arriscado ter perda de reservas de 100 bilhões porque o sistema monetário é um sistema monetário cométrico todo mundo faz uma moeda reserva o que o Keynes falou que ainda precisa ter uma moeda internacional verdadeiramente internacional que possa atender a situação de crise de balanço de pagamento dos países mais frágeis é claro que está a pessoa na Inglaterra que seria também para nós professor a gente escutou aqui na semana passada o Nicoleles palmeirense também e ele falou justamente das reservas ele acha que deveria ter se fazer não o que está sendo feito teria que se fazer uma coordenação global no Brasil para enfrentar isso e que as reservas deveriam ser usadas para fortalecer o SUS e fortalecer uma economia de guerra para enfrentar isso o senhor concorda com isso? Eu concordo com o senhor José Ebson controle cambial tem que fazer controle cambial se a crise se agravar porque nos países periféricos nós temos habitantes que estão no país mas não se identificam com ele não é preocupado é porque na verdade tem uma visão mais cosmopolita as próprias grações monetárias deles nos qualificam de modo que é preciso sim ter um sistema de câmbio mais estável nada de câmbio isso foi uma invenção dantesca que diz que protegia os países não protege coisa nenhuma então é preciso sim uma reforma e na verdade provocar isso isso provoque politicamente como é que o senhor está vendo o desenrolar dessa crise bom começou muita conversa sobre impeachment o governo muitos dizendo que o governo Bolsonaro não tem menor condição de liderar o Brasil de fazer o Brasil passar por essa fase crítica como é que o senhor vê e o Bolsonaro pelos panelaços que a gente vai ouvir daqui a pouco ele acho que está perdendo o apoio dos seus apoiadores e mesmo dentro da própria elite como é que o senhor vê esse desenrolar político no Brasil dessa crise tão profunda bem é eu acho que está faltando um pouco mais de disposição das forças que se opõem a Bolsonaro de se juntar se juntar na verdade ter um pouco de modéstia e pensar que nós não vamos fazer nada sem que nós tenhamos na verdade uma criação do espaço de debate democrático e de busca de convergência em relação a coisas centrais né eu sempre penso sempre penso no Roosevelt né nos Estados Unidos depois da grande depressão ele resistiu todas as tentações e ele manteve assim firme os pilares sustentou a democracia americana né recebeu a FLEX recebeu oposições dentro da Corte Suprema então a gente vai ter que fazer uma construção aí e acho que essa construção tem que ser calcada em cima do que foi aprendido com a crise eu acho que muita gente aprendeu com a crise né eu diria que sem número de pessoas que eu conheço que votaram no Bolsonaro por raiva a gente nunca deve votar por raiva não fazer nada por óbvio a gente tem que pensar sempre pra frente o conjunto dos interesses etc porque essa é uma sociedade de interesses díspares então a gente só pode ser composto num ambiente em que as pessoas aceitem aceitem a opinião aceitem a forma de existir do outro etc nós não podemos pensar em nada parecido com um um choque autoritário de um lado e de outro né então isso não seria uma solução pra essa sociedade aqui as experiências ocorreram em outros momentos mesmo na crise de vinte e nove mas nos anos da primeira guerra não foram bem sucedidas e devem ser lidadas com cuidado que a gente não repita isso eu acho que nós podemos caminhar eu eu acho chato mas eu vou ter que dizer porque eu não estou falando eu na verdade fui assessor do doutor Luiz Guimarães durante vinte anos né e eu assisti aquela admirável paciência e coragem sempre na direção de chegar à redemocratização ele aceitou derrotas topou desaforos aceitou derrotas aceitou derrotas nas diretas né apostou na aposta de concreto né e isso foi tentando o Brasil uma situação de uma democracia que funcionava razoavelmente bem né ainda que nós tivéssemos tido mais um dois impeachment né o que significa deixa a gente um pouco de de barba de mão né agora é nós estamos a solução que foi dada no Brasil é uma solução de uma infelicidade absurda porque nós elegemos uma pessoa que não tem capacidade simplesmente ela não tem nenhuma capacidade para governar o Brasil basta olhar as decisões que ele tem depois ele volta atrás as coisas que ele diz depois ele quer desdizer não tem compostura para o cargo porque essa compostura para o cargo é importante né será que isso não serve de lição porque na verdade é o seguinte nós não podemos ter um presidente inepto como esse ele é inepto né ele não sabe nada não tem noção de nada como disse um amigo meu ele é um tenente de chão de quartel né chão de quartel ele não sabe nada os próprios eu conheço eu conheço oficiais de alta paciente que simplesmente balançam a cabeça como a gente fala dele assim não é possível porque os militares de melhor formação não são assim né nós não podemos jogar todo mundo no mesmo no mesmo saco eu conheci muitos militares mesmo durante o tempo da ditadura com quem eu conversava por dever de ofício que eram gente procurada né você olha por exemplo pro Golberi e olha pro Bolsonaro você tem vontade de se jogar do décimo andar né o que aconteceu com o exército brasileiro mas e aí mas o que dá pra gente enfrentar essa crise com uma pessoa inepta como é que nós vamos sair dessa enrascada a gente o professor professor só nessa nessa mesma linha a gente viu ver na edição de ontem da Folha por exemplo praticamente todos os articulistas e os editoriais da Folha mesmo apontavam Bolsonaro precisa sair Bolsonaro precisa ser afastado sem apontar impeachment mas sem apontar que caminhos pra que isso ocorresse caminhos legais pra que isso ocorresse mas todos parecem concordar que com Bolsonaro não dá mas sem dúvida na verdade foi uma aposta muito equivocada de uma fração da da população brasileira e a gente tem que entender as raízes sociológicas desse fenômeno Bolsonaro né eu sempre digo que eu joguei 20 anos na várzea de São Paulo joguei tudo quanto é campo aqui joguei Vila Marília joguei é é lá no no Bom Retiro no Corintia do Bom Retiro joguei na quando o Paraíso você tinha ali não tinha 24 de maio tava cheio de campo ali naquela naquele naquela Marroca ali eu joguei muito ali joguei na Lapa joguei no campo do Nacional que hoje é em frente ao ao CT do meu time do Palmeiras e na verdade eu confio muito com com essas pessoas que tem essa visão do mundo essa essa coisa simplória e tosca né pra eles as coisas são sempre resolvidas do grito no braço né naquele tempo não tinha tiroteio era resolvido no braço mesmo né eu apanhei muito não batia as vezes mas apanhei e na verdade não me arrependo nem um pouco das brigas que eu participei mas era aquela coisa tosca né que não tinha eles na verdade não gostavam de de preto falar mal de mulher sabe essa essa turma né que acabou ela sempre teve um pouco assim nos assim nos bastidores da política dessa vez elegeram um cara dele elegeram um cara do né eu não estou desfazendo convivi com ele eu tinha um amigo Luiz Sérgio Pedrosa que era muito inteligente meu colega na faculdade que me dizia isso você não devia jogar você não pode conviver eu falei posso conviver eu convivi com com o pessoal mais mais modesto desde que eu era pequeno meu pai era juiz no interior eu convivi com gente eu andava descalço não tinha nenhum preconceito mas estou dizendo eles na verdade tinham sempre um protagonismo muito modesto na política brasileira né dessa vez eles conseguiram na verdade chegar eleger eu não estou falando de pobre eu estou falando daquilo que a Dana Hannah chamava de tem muito cara que é assim mundos não é um problema monetário é um problema de visão do mundo de relação com os outros etc que é uma coisa que é da sociedade massa e no caso uma sociedade de massas pobres se você for nos Estados Unidos conversar com os rednecks você vai ver que eles pensam exatamente como essa turma aí não é um problema de rico e pobre de morar nos trópicos ou de morar no norte e não serão mortos professor queria que o senhor falasse vocês tem mais uma pergunta tem tem acho que vai entrar na questão mais pessoal antes disso eu queria chamar uma pergunta que foi colocada aqui pro Lico Lelis e o pessoal o pessoal tá colocando aqui também que é como é que como é que o senhor imagina que o que vai ser o mundo a configuração do mundo que vai sair dessa crise será que vai sair um mundo melhor vai haver uma uma divisão vai ser a Elkemara Elkemara Daniel pergunta será que vai ser vai haver uma nova divisão internacional do trabalho como é que o senhor como é que o senhor imagina o mundo pós pandemia do coronavírus essa é uma uma pergunta crucial eu vou fazer aqui uma uma aposta eu acho que tal como ele existiu nos últimos 40 anos 50 anos depois da do dos anos gloriosos né no pós-guerra o capitalismo foi na verdade se dissolvendo ele foi na verdade perdendo capacidade de se relacionar com as pessoas o problema é o seguinte ele se afastou muito da vida das pessoas da vida concreta das pessoas né criou é pelos pelos virtudes né as virtudes e os vícios pelas suas virtudes o desenvolvimento tecnológico o avanço da financiarização virtudes eu coloco entre aspas né mas a gente não pode tratar isso como se fosse um processo maléfico conspiratório não isso é da natureza e ele não pode mais prosseguir não tem mais como porque evidentemente isso está expresso na insatisfação das pessoas o tempo inteiro né insatisfação é geral no mundo inteiro às vezes a insatisfação se manifesta de uma maneira assim muito irracional de eleger um cara como Trump mas isso é sinal da insatisfação eu acho que depois dessa crise nós temos a chance de ser melhor porque as condições todas tecnológicas de organização financeira inclusive pode ser usado de maneira favorável a centralização da finança em poucas instituições como disse o Roosevelt naquela ocasião uma coisa favorável se ela for administrada coletivamente pelo Estado né que eles construíram isso o próprio sistema capitalista construiu isso esse sistema financeiro que é coletivista né que na verdade está muito interrelacionado por dentro né os bancos os bancos de investimento os fundos etc com todos eles muito interrelacionados isso é um processo interessante que você pode usar virtuosamente né mas o avanço tecnológico né e a aproximação do nível de vida entre os vários países tudo isso pode proporcionar a construção do bem-estar mais avançado ainda do que aquele que foi criado no Pão de Guerra por exemplo se eu queria muita gente o biógrafo do Keynes o Lorde Esquideira né escreveu a biografia do Keynes ele falou é possível ser reduzido a jornada de trabalho né de 35 horas para 20 horas né as pessoas podem trabalhar menos podem ter um tempo livre muito mais disponível podem aproveitar esse tempo livre é claro esse tempo livre tem que ser aproveitado de maneira cultural e efetivamente favorável as pessoas podem praticar mais esportes podem se dedicar a arte a música as artes clássicas etc quer dizer fazer um mundo realmente em que a cultura seja mais bem distribuída entre todos seja fruída por todo mundo eu acho que é perfeitamente possível possível dentro na verdade das possibilidades de se ter uma conivência dos mais ricos dos mais poderosos com uma conivência ou vai ter que ser feito de uma maneira um pouco politicamente né colocando colocando-os na parede né obrigando porque espontaneamente ninguém vai fazer nada é preciso que a força social daqueles de classe média de classe mais inferior tenham clareza que isso é possível e que eles podem fazer isso não vai ter a concordância imediata dos mais ricos não quer dizer o capitalismo não vai ser o mesmo depois dessa crise eu acho que ele vai se ele conseguir sobreviver ele vai sobreviver com outra cara como assim se conseguir sobreviver a sobrevivência do capitalismo está em jogo aqui eu estou falando desse capitalismo que é o seguinte né nós temos que ter claro que essas transformações que o capitalismo produziu dentro dele são muito favoráveis que a gente tenha um sistema não vamos na verdade imaginar que a gente vai ter um sistema tipo soviético de planejamento central ninguém quer isso isso aí não serve nós temos que preservar tem uma coisa que eu penso muito preservar a solidariedade do espírito coletivo dentro da possibilidade de se preservar por bom a criatividade humana você não pode não poder agafar isso você tem que deixar espaço para a iniciativa do indivíduo mas que essa iniciativa esteja na verdade compreendida dentro desse processo social mais amplo né isso é muito possível essa iniciativa pessoal individual se abrigar no processo social mais amplo isso que é o ideal digamos de todas as pessoas que querem ver a humanidade transitar para uma outra época para uma outra época então o senhor está achando que a gente pode sair dessa crise por um modelo de capitalismo que seja mais igualitário que considere mais as diferenças que diminua as diferenças mas existe uma hipótese existe a hipótese desse negócio ter gringolado de vez não? existe existe né é isso depende muito né depende muito da ação humana da ação humana organizada política né a política recebeu tantas pancadas ultimamente a política os políticos etc mas a política já dizia o servo Aristóteles a política é a natureza do homem o político zooma o animal político então talvez eu esteja recuperando a dignidade da política também porque sem ela nós não vamos a lugar nenhum aliás não há como fazer né ação política e coletiva é muito importante e ela vai ser decisiva nessa hora se ela ela vai ser decisiva para jogar o mundo numa situação trágica a sensação dele professora a gente queria saber como é que o senhor está vivendo essa quarentena o que o senhor está fazendo o que o senhor leu de bom que pode nos indicar o que o senhor viu de filme como é que está a sua a sua quarentena o que você pode nos indicar para fazer o que o senhor está fazendo olha eu estou internado em casa eu estou aqui né o meu domingo ele vem sempre ele falou eu não vou não porque não sei é melhor eu não ir falei tá bom mas o que eu estou fazendo eu estou lendo e escrevendo pouco eu digo isso porque às vezes eu noto que tem gente que escreve muito e pouco né então eu prefiro ter essa ordem eu prefiro ler muito e escrever pouco então você está me perguntando o que eu estou lendo né eu estou lendo um amigo meu francês um economista muito interessante chamado Michel Michel Alieta Michel Alieta 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 que é levar o francês Alieta né então e ele escreveu um livro Capitalismo de Tente de Ruptura o Tente de Ruptura vale a pena eu recomendo muito estou lendo relendo Schlesinger você falou no início né Arthur Schlesinger vale a pena é escrito é é formidável é também estou qual é o nome do livro do Schlesinger Schlesinger tem são quatro livros o primeiro é The Old Order A Velha Order The Old Order o outro o que eu estou lendo agora é The Coming of New Dia A Vinda do New Dia eu recomendo que leiam porque é muito bem escrito é pena que não esteja traduzido aqui para o português e estou lendo também o Charles Kindleberger que escreveu um livro que em inglês eu não consegui capturar no e-book que eu leio no computador né moderno ele escreveu um livro de novo que eu não escutei Charles Kindleberger escreveu um livro que eu já li é um livro antigo e não estou lendo em italiano depressione né eu não divirto com a língua dos meus antepassados e na verdade estou lendo também um pouco do velho Machado de Assis para limpar o espírito os contos do Machadão eu comprei várias edições viu tenho várias edições dos contos do Machadão porque ele é uma figura né muito atual aliás ele trata da do tipo de gente que ele com a qual ele convivia no Rio de Janeiro daquela época né muito divertido mas em suma são esses quatro que eu estou lendo nesse momento e filme já está vendo filme como é que é aí eu estou louco para não eu vi os dois papos né e também o que é excelente né o Parasito também claro né e eu estou louco para o filme do Ken Lout ah muito bom sensacional você viu no cinema é você viu no cinema lá na época da década lá na é épocas imemoriais lá no passado período pré-pandemia pré-pandemia pois é eles podiam pôr na televisão podiam pôr nesse nao etc eu estou louco porque eu sou o grande autor do Ken Lout tem um filme chamado The Speech of Fortify Espírito de 45 na verdade como se diz que é assim e vale a pena que ele está falando aquele momento em que na Inglaterra foi construído o Estado do Bem-Estar é muito bom o filme Espírito de 45 Espírito de 45 respire bem é aquela esperança que a gente pode reconstruir nossas vidas e a vida na sociedade de uma maneira decente professor antes da gente acabar a gente queria lhe pedir para dar um recado final ou tu quer falar alguma coisa aí queria lembrar aqui para o pessoal que essa entrevista e todas as outras que a gente fez vai conseguir fazendo elas estão disponíveis no nosso canal de vídeo o Tutameia TV a gente convida você para se inscrever no canal e clicar na sinetinha no Facebook também a gente tem um grupo amigos do Tutameia pesquise lá e se inscreva para receber também que a gente repõe as novidades aí do nosso trabalho e professor antes de acabar a gente quer lhe pedir para uma fala final assim uma fala de um recado final seu para quem está nos assistindo e vai nos assistir olha meu recado é o seguinte nós não devemos ser otimistas nós devemos ter esperança isso significa ter esperança significa que nós somos capazes de nos mobilizar e nos entregar a esse objetivo de melhorar a vida das pessoas é muito simples eu só fui estudar economia porque eu achei que eu ajudaria a melhorar a vida das pessoas não tem nenhum orgulho da do valor intelectual da economia que eu também me divirto com ele mas não é por isso a gente tem que a única coisa que resta da nossa vida e eu tenho certeza disso é o que a gente fez pelos outros o resto não só planar então eu quero sobreviver se o bicho não me pegar um pouco mais para poder continuar brigando pelos outros pelos que me são próximos e não são próximos né antes de terminar eu queria dizer que o que está me fazendo muita falta é o velho futebol as camisas verdes correndo pelo campo isso me deixa muito triste professor muito obrigado então pessoal aqui comentando elogiando muito agradecendo a sua aula aí sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo mas também é uma mensagem de esperança né de luta muito obrigado aí professor obrigada obrigado a vocês tchau professor tchau abraço então pessoal muito obrigada por vocês que nos acompanharam aqui vão lá no tutameia tv clica ou no site e a gente se encontra aqui né em breve por mais uma uma entrevista do tutameia né no site o site o endereço é tutameia.jor.br a gente além do link direto para essa entrevista a gente faz uma reportagem em texto né isso com os principais pontos apontados aqui pelo professor beluso que é útil para a gente até quem for fazer discussão depois ter uma espécie de um mapa aí para o debate né é isso aí tchau pessoal